Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer a remoção do banho de gel sem que agrida as unhas naturais. Aqui na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais e o ebook completo pra quem quiser fazer o download. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, então aqui eu tô com a minha unha, né, o banho de gel que eu fiz aqui, inclusive eu até trouxe esse passo a passo pro canal. Então agora a gente vai fazer a retirada dele. Ó, ele já tá com um crescimento de 15 dias, né, e a gente já tem um bom afastamento aqui na área da cutícula. Então eu vou fazer a retirada, né, e como vocês podem ver, ó, o maior dos problemas que a gente tem, que é o banho de gel descolando pelas pontas, a gente não teve aqui, porque a gente fez uma preparação correta e uma boa estruturação de produto. E tudo isso eu expliquei no vídeo da aplicação do banho de gel. Então, pra fazer a retirada, eu vou utilizar o meu motor. E pra fazer a retirada, eu vou usar a minha broquinha de tombstone, mas você pode utilizar qualquer outra broca da sua preferência. E aí eu vou perceber a rotação do meu motor, né, se você ainda não sabe como descobrir isso, ó, você descobre da forma que tá saindo o pózinho do lixamento, ó. Eu quero que ele saia pra fora da minha unha. Se a sua broca estiver jogando o pó do lixamento pra dentro, você troca a rotação. E aqui nós vamos passando a broca por toda a unha. Eu vou alternando, né, o local que eu tô passando, pra não aquecer. Que é o que costuma acontecer, né, se você mantiver a broca por muito tempo no mesmo local. Então, você pode ir retirando toda a estrutura. Primeiro a gente tá retirando somente o top coat e a decoração, né, que havíamos feito aqui. E aos poucos eu já vou retirando a estrutura. Tenho que fazer essa etapa com muito cuidado, porque aqui por baixo nós temos a nossa unha natural, né, e eu não quero causar nenhum dano aqui. Então, eu vou lixando, eu vou retirando o pó pra eu conseguir enxergar o que tá sendo feito. Nós não queremos deixar nossa unha fina. Depois demora muito pra se recuperar. Também, caso você faça esse tipo de trabalho na cliente, né, e... Deixa a unha dela fina. Provável que ela não queira voltar pra fazer um novo procedimento com você. Então, a gente faz a retirada com calma, né, e observando bem o que tá sendo feito, ó. Eu já tenho pontos aqui que estão mais claros, então eu sei que é onde o gel já tá mais fino. Então, eu vou alternando pras outras áreas. Vai chegar um ponto em que a gente vai ter uma camada bem fina, e a gente pode utilizar uma lixa menos abrasiva pra terminar a retirada. E também aqui a gente tem a importância de fazer uma capa base, né. Porque se você tem um gel de capa base, você percebe que ele não vai deixar que você chegue na unha natural. Que é o que tá acontecendo aqui, tá vendo? Essa camada que a gente tem aqui é a camada do gel base, ó. Não é a minha unha natural ainda. Até pela coloração a gente consegue perceber, né. Então, eu vou... Nesse caso que eu tenho capa base, ó, eu posso ir lixando até chegar nela. E ela é uma camada mais resistente e mais difícil de ser retirada. Então, é importante que se você puder, você utilize um gel base pra fazer os procedimentos nas suas unhas e nas suas clientes. Porque ela realmente protege, ó. É uma camada mais difícil de retirar. Se você fizer toda a preparação certinho, ó... Você não vai... Conseguir retirar a capa base... Vai me ser lixando bastante, né. Pronto. Agora, a gente pode passar pro uso da lixa buffer. A gente só vai nivelar esse gel. Então, eu vou retirar toda essa camada aqui, né, que restou da esmotação. E eu quero nivelar. Ó o que eu falei pra vocês aqui da capa base. O que restou aqui, ó. Aqui a gente consegue ver pontos em que o gel base foi retirado, né. Aqui e aqui. Então, só lixando bastante, né. Se você mantiver a broca muito tempo no mesmo local, você acaba retirando a capa base também. E você pode dar as opções pra sua cliente, né. Você pode fazer a retirada total do produto, né, 100%. Se ela quiser. Ou também você pode deixar a capa base pra que as unhas cresçam com essa camada fininha, né. Uma camada que vai ficar imperceptível e ela pode fazer uma esmaltação, por exemplo. Normalmente. E assim ela preserva a lâmina natural, né. Não precisa você retirar totalmente. Principalmente se você for fazer uso de um esmalte mais escuro, por exemplo. Se você for passar um vermelho aqui por cima. Não tem porque você remover tudo, né. Porque o vermelho ele vai cobrir aqui essa camadinha que ficou. E pronto, ó. Foi feita a nossa retirada do banho de gel. Aqui eu não tenho mais produto, né, estrutura de gel. Tenho só uma camada fina, tá vendo? Eu nem tenho espessura de produto. Agora, chegando aqui nessa etapa, se a cliente não quiser fazer mais nenhum procedimento. Você pode passar um olhinho de cutícula, finalizar com extra brilho, né. Ou fazer a esmaltação normal. O que ela desejar fazer. Né. Nós temos aqui a unha saudável. Não tem aquela unha avermelhada, nem fina também, ó. Fiz essa unha. E agora, a gente pode fazer qualquer outro procedimento aqui. Antes, eu vou retirar todas as outras unhas, né. Fazer o lixamento. Bem rapidamente. E eu vou fazer aqui uma esmaltação em gel. Pronto. Pronto. Fiz toda a retirada do gel. O mesmo procedimento que eu fiz aqui no polegar, né. Passei a buffer também, em todas as unhas. E a gente ficou com essa camada bem polida, ó. Pra fazer uma nova aplicação. E a gente sabe que tem uma camadinha aqui de gel. Por causa dessa distância, né. Essa distanciazinha aqui na área da cutícula. Dá pra perceber aonde começa a nossa camada de gel base. Então, agora, pra fazer uma nova aplicação, eu vou higienizar. Em seguida, eu vou usar minha broquinha pra fazer a limpeza. Né. De algum gel. Alguma pelezinha que possa ter restado aqui. Pra ela não atrapalhar a nossa nova aplicação. Pronto. Agora que eu já fiz a limpeza na área da cutícula, nós vamos ver com nossos preparadores. Primeiro, eu vou ver com um desidratador, né. Ou também regulador de pH. Depende da linha que você tá utilizando, ele leva nomes diferentes. Porém, a função é a mesma. Em seguida, eu venho com o primer. Tô utilizando um primer sem ácido. Aí, feita a preparação, agora a gente pode vir com o gel base. Pra fazer a capa base. Faço com cuidado, não vou encostar na área da cutícula. Se encostar, é só você limpar. Aí, depois de fazer a capa base, vai na cabine por 60 segundos. Pronto. Pronto. Curou a capa base. Agora, a gente vai retirar a goma do gel. Eu vou fazer aqui um polimento com a lixa buffer, né. Porque essa camada tá meio ondulada. Então, a gente vai fazer um polimento pra ela ficar bem uniforme. E depois, a gente vai fazer a cutícula. E podemos vir com a esmaltação. Pronto. Feito isso, agora a gente pode vir com a nossa esmaltação. E pra essa etapa, eu vou utilizar o lilás ametista da volha. Olha, ele tem um selé lápis bem vivo. Bem pigmentado. Eu gosto bastante dessa cor. Não vou encostar na cutícula. Vou chegar bem próximo. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel ultra fino. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. E depois, eu vou fazer o contorno com o meu pincel. Aí, passei, fiz o contorno bem certinho. E agora, vai pra cabine por um minuto. Já curou as duas camadas, agora a gente pode finalizar com o top coat. Aí, prontinho, meninas. Curou o top coat, ó, passei um olhinho de cutícula. E tá pronta as nossas unhas. Retirei o banho de gel e fizemos uma esmaltação. A retirada é bem fácil, né, eu mostrei pra vocês. Você deve fazer com bastante calma, né, utilizando brocas que te ajudem na remoção rápida, né, como uma broca de tungstene, por exemplo. Então, se você fizer a remoção dessa forma, você não agride as unhas naturais, você pode continuar fazendo os procedimentos aí de alongamento, blindagem. Seja qual o procedimento a sua cliente deseja. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver restado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu posso estar respondendo. Agora tá aparecendo dois vídeos aí que eu recomendo que você assista. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho